Na sequência, por gentileza, convido o vice-presidente da ABGT, o senhor Carlos Felipe Café. Vamos, então, ouvi-lo. Ricardo, foi muito legal ver sua palestra, sempre bom ver Revelo falando. E o senhor falou uma coisa que mudou até a minha palavra, o que eu ia falar aqui. Você comentou da eficiência do módulo, do it better, fazer sempre o melhor. E aí eu queria convidar vocês para aproveitar esse fórum, dar as boas-vindas, e convidar vocês a inspirar um pouco o do it better. Ou seja, a gente está participando como a BGD do lançamento de um programa setorial de qualidade, muito importante para o nosso setor, na quinta-feira. Para aumentar a qualidade dos inversores, dos módulos, das string boxes, das combinas. Um programa inovador que está sendo elaborado por o Instituto Toto, que é nosso parceiro de qualidade, algumas universidades. Queria convidar o professor Ritter para fazer parte do nosso trabalho também, conhecer um pouco esse programa que está sendo criado. que prevê vários ensaios inovadores para a gente acompanhar exatamente essa velocidade que o senhor mostrou, que o Crispim citou. Nesse mercado exponencial é muito interessante o que você falou, Crispim. Minha primeira usina que eu conectei no Rio, em 2012, 36 kilowatts. Foram seis orgasmos múltiplos que eu e meus sócios tivemos. Porque era muito grande a usina. E agora, quando eu chego nessa etapa do meu trabalho como empresário também, você cita 200 MB em 2017, é o que eu consegui construir de instalação. E a gente vê que os números vão se multiplicando. E isso é muito divertido nesse mercado, ver a geração distribuída crescer dessa forma. Duas semanas atrás, acho que foi duas semanas, o CBENS aconteceu aqui também. E eu tive a oportunidade de estar aqui fazendo um trabalho com os institutos federais, com vários professores dos institutos federais, e eles me perguntaram o seguinte. Café, qual é, na sua visão, como é que a gente vai combater e como é que a gente vai criar um currículo formativo da mão de obra necessária para um setor tão poderoso quanto esse? E hoje, entendendo bem como a qualidade das instalações, qualidade dos produtos, qualidade de tudo isso que cresce tão rápido e muda tão rápido, eu coloquei para eles o seguinte, nós vamos ter que sebraizar e se analisar todo mundo. Entendendo que a gente ainda tem uma divergência muito grande em relação à formação da pessoa, de como ela vai desenvolver o negócio dela, entender como formar preço. O empresário da geração distribuída precisa aprimorar não só o conhecimento técnico, mas o seu conhecimento de negócios, de como ter um agente ativo, um agente da economia brasileira. E como a gente está vivendo um momento de transição, com a lei 14.300, com a 1414, uma série de resoluções, audiência pública amanhã, teremos duas audiências públicas sobre qualidade de sistemas fotovoltaicos em Brasília e no Inmetro nas próximas duas semanas, ou seja, está tudo convergindo rapidamente para a gente aprimorar o nosso setor. E isso demanda uma dedicação individual de cada um de vocês, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de compartilhar conhecimento e do ponto de vista de enriquecer o debate político e levar as ferramentas importantes, intelectuais, para os tomadores de decisão tomarem uma decisão que permita o Brasil florescer com essa tecnologia. E como o professor Ritter falou, ser um líder em hidrogênio, líder em geração distribuída, ser um líder em pessoas melhores, líderes no futebol, sermos reconhecidos não só como uma nação que segue os outros, mas que produz sua riqueza, engendra, investe em tecnologia. E é isso que a gente espera. E isso que é o nosso trabalho, o meu trabalho como vice-presidente da BGD, é assegurar um ambiente de qualidade, de um debate técnico de altíssimo nível, para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, os sonhos de a gente ter um país melhor e com uma energia limpa e bem desenvolvida. Parabéns a todos, obrigado pelo convite mais uma vez, divirtam-se com o evento, importantíssimo, pessoal. Quinta-feira tem o show da Rock Solar Band. Quem nunca viu o Rock Solar Band, posso falar que sou vocalista da banda. Ninguém bota muita fé, não, mas na hora o rock and roll da pesada para vocês se divertirem também. Beleza? Não, não tem falinha. Tem que aquecer a voz. Pessoal, obrigado, bom evento. Divirtam-se e a gente se vê por aí. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.